Começou hoje em Macaé a vacinação contra a raiva em animais. Nós vamos então à redação conversar com a repórter Daiane Zanelato, que tem mais informações. Muito boa noite, Daiane. Como está essa vacinação aí na região norte, Baixada Litorânea? Conta pra gente. Boa noite, Salute. Boa noite a todos. Bom, a imunização começou hoje, como você falou, na região serrana de Macaé. A primeira localidade foi a de Areia Branca. Na área urbana, a vacinação vai acontecer a partir do dia 22 de junho, em Boa Sica, em outros 50 locais. O Centro de Zoonoses espera vacinar mais de 20 mil animais, entre cães e gatos. A orientação para os donos dos animais é que os cães sejam levados presos em guias e os gatos em gaiolas ou caixas especiais. Se os animais estiverem doentes, é preciso esperar para vacinar. Para as fêmeas prenhas, também é necessário esperar a gestação acabar. Lembrando, Salute, que a vacina é a única forma de preservar e prevenir a raiva em animais. Para saber os locais mais próximos de vacinação, é só ligar para o Centro de Zoonoses no telefone 0800 022 6461, 22 27 6461 e 27 96 11 86. A vacinação é gratuita. Ok, obrigado, Daiane. Então, você que tem seu bestilho de estimação, fica atento aí para esse calendário de vacinação.